Mas você sabe que uma vez a gente foi convidado na Holanda, não sei se entra na categoria bebedeira etílica, mas nós fomos convidados para uma sessão de degustação canábica, em Amsterdã, que foi uma coisa histórica. Salve, salve, cachaceiros do mundo mágico da birita. Meu nome é Manuel Vittar e esse é o Papo com Cachaça, o programa mais etílico deste vasto boteco da vida. E o convidado de hoje, ele vai dos ritmos africanos e afro-brasileiros ao infinito. Uma das melhores bandas instrumentais do Brasil. Uma vez Paul McCartney disse, eu trocaria tudo para tocar com eles? Kate Richard também falou, eu aprendi a fazer pestana com essa banda. Cuca Ferreira, Bixiga 70. Salve, salve, mano. Tudo bom, amigo? Prazer em recebê-lo aqui no Papo com Cachaça, seja muito bem-vindo. Pelo jeito o prazer vai ser meu aqui, cara. Ah, vai ser nosso, cara. Eu fiquei sabendo que você é o cachaceiro de primeira aí. Procede aí? Vamos lá, vamos ver, né? Até quando eu vou aqui, porque a fileira está comprida aqui. Não, aqui dá para... Você embala aqui e vai tranquilo, cara. É, vamos nessa. Então, Cuca, você tem uma música, vocês têm uma música que chama Calimba. Vocês fizeram um arranjo lindíssimo, instrumental. E a letra da música, ela fala do Calimba que ele queria trabalhar. Mas se não desse, ele dançava. E aqui nesse programa, eu vim para trabalhar e beber. E se não der para trabalhar, eu só bebo. Então, dito isso, abrindo os trabalhos. É nóis. É nóis, sempre. Começamos bem. Aí sim. Agora vai. Cara, muito louco você falar dessa música aqui em Santa Catarina, né, cara? Ah, é? Por quê? Porque nós temos uma história com essa música daqui de Santa Catarina, cara. Sério? Não, a gente fez uma vez, tem um festival, tinha, né? Parece que agora acabou. Psicodália, cara. Sim, Psicodália, famoso. Histórico, famoso, maravilhoso, assim. Aí, a gente fez um show aqui que, cara, foi um dos shows mais foda que a gente já fez na vida. No Psicodália, público mais quente, a galera mais ensandecida. E essa música do Calimba é uma música que a gente puxa um trenzinho com a plateia, todo mundo começa a dançar e tem uma brincadeira que você falou da letra, que a gente falou, a gente faz música instrumental, mas essa música a gente, a plateia puxa um... Em cima desse som, que é como se fosse a letra, assim. Cara, e aí pegou esse negócio no festival, de um jeito, cara, que depois nos outros shows, das outras bandas no festival, a galera começava a puxar assim, uh, uh, no meio dos outros shows. E toda vez que a gente vem tocar em Santa Catarina, ou mesmo em, sei lá, às vezes até em Curitiba, às vezes até em Porto Alegre, tem gente que tava no Psicodália desse ano, que puxa esse uh, uh, em toda a música, toda vez que a gente vai tocar. Então, o Calimba ficou uma música que a gente associa muito com Santa Catarina por conta dessa passagem pelo Psicodália, cara. Foi muito, muito bacana mesmo. É tipo uma ola de vocês. E aí, quando a gente vai pra gringa, a gente aprendeu o que os caras chamam aquele trenzinho de Conga Line, que é o nome dos gringos que eles dão pra aquele trenzinho nosso, assim. E aí ficou essa tradição de fazer o uh, 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 por conta do Psicodália, que é daqui do estado de vocês aqui, cara. E depois do Papo Cachaça, então, que é um dos programas mais vistos do Brasil, né? Todo mundo, vai. Agora vai estourar, cara. Essa ola aí, você vai na padaria, os caras... É isso, exatamente. Pô, churrasca aí, uh, uh. Onde você vai, o pessoal vai fazer esse barulhinho aí. Com certeza. Então, Cuca, conta pra gente aí como é que foi a organização da banda, o início. Cara, o Bixiga é uma banda que fez 10 anos aí agora. A gente tem esse nome por conta do bairro, né, cara? Quem não é de São Paulo, às vezes não tá ligado, Existe um bairro ali no centro de São Paulo, que se chama Bixiga. Pô, que é um bairro super importante na história da cidade. É um bairro que tem a coisa dos imigrantes. É um bairro que foi formado por ex-escravos. Que depois virou um bairro de imigrante italiano. Que depois virou um bairro de imigrante nordestino. Que depois virou um bairro de imigrante nigeriano e boliviano. Então, tá o tempo inteiro chegando gente ali no bairro. Muito ético. E a gente tem um estúdio ali que se chama Traquitana. Que fica no coração mesmo do bairro. Que é na rua 13 de maio, que é a rua principal do Bixiga. No número 70. Então, aí que nasceu o nome do Bixiga 70. E a gente, cara, começou ali a fazer... A gente trampava meio no estúdio, gravava. Acompanhava outros artistas e tal. E aí falou, pô, chega de a gente acompanhar cantor. Vamos fazer uma banda sem cantor, cara. Vamos fazer uma banda nóis. E assim que nasceu. E, porra, já foi... Começamos a tocar em 2010. Fizemos o primeiro disco em 2011. E aí foi, cara. E aí, desde então, não paramos mais. Gravando, tocando, viajando. E deu certo. E tem outras simbologias também com os 70, não é? O Felacute, não sei o quê. É, tem essa brincadeira. Porque uma das inspirações na época que a gente formou. A gente tinha muito esse desejo de fazer esse som que misturasse muita coisa. E o Felacute, que era um artista que a gente adora e tal, tinha essa banda que chamava África 70. Então a gente falava, vamos fazer uma brincadeira também, que era de chamar... O nosso é o Bixiga 70. Porque é isso. É uma mistura. Tem inspiração na coisa do afro e tudo. Mas a gente é brasileiro. A gente é de São Paulo. A gente é de ali. Então, tinha que trazer essa mesma viagem de misturar os ritmos, mas para a nossa realidade. Para o nosso universo, que no caso ali era o centro. E é louco, né? Porque o Bixiga, isso é um bairro que é de negro, é um bairro de nordestino, é um bairro de europeu, é tudo. E é meio que a mistura do nosso som é um pouco isso, né? De todos os lados, assim. E também vocês fizeram um estudo com a cultura malinca. Rapaz, olha só. Esse programa é cultura pura. Você que está no sofá, espumando aqui, olha para a aula aqui de cultura e música aqui com o nosso amigo Cuca Ferreira. Explica para a gente aí. Cara, mas o Bixiga é uma banda de nove pessoas, né? Então, dentro dessas nove pessoas, tem gente séria ali, cara. Tem gente realmente estudiosa. Porque a gente tem uma... A gente dá uma importância muito grande a pesquisa, principalmente pelo lado da percussão. E a gente tem muita percussão presente no nosso som. E aí tem gente ali, percussionista, que foi pesquisando as origens mesmo da música brasileira e tal. E, obviamente, a música brasileira não começou no Brasil, né, cara? A música brasileira vem muito, principalmente pelo lado da percussão, vem muito da África e muito do Oeste da África, que é onde entra essa cultura malinquê, que teve essa influência toda, que chega pela coisa da religião, mas chega também pela coisa da música e tal. Então, tem um pessoal que... A gente gosta de fazer música pra dançar, mas não é uma música superficial. A gente gosta de fazer música pra dançar, mas uma música que tem raiz, que tem uma história por trás, assim. Então, graças a essas pessoas estudiosas da banda, a gente foi buscar realmente no Oeste da África, onde veio essa semente que depois acabou se transformando em vários outros ritmos brasileiros e tudo mais. E, Cuca, cachaça boa, ela macia a língua e não guarda mistérios. Chegou a hora de alumiar as verdades. Chegou a hora da selfie tílica. Isso aqui foi pro povo malinquê, né? Homenagem a eles aqui, né? Essa foi de respeito. Essa de respeito. Então, a gente, nesse quadro aqui, a gente dá uma olhada nas redes sociais e aí dá uma pesquisada sobre a banda. Cara, tem umas fotos suas, assim, que são sensacionais. Vocês estão... Um festival ali que é uma guerra de lama. Conta pra gente aí. Como é que foi? Cara, a gente foi parar num festival no interior da Alemanha, uma fazenda. Sabe aquela vibe de hippie das antigas, assim? Uma galera... Tanto que na noite que a gente tocou, o show principal era do Graham Nash, que é aquele cara do Crosby Stills, Nash & Young. Que é bem aquela onda de hippie original mesmo, assim, tal, né? Hippie roots mesmo. Hippie roots, cara. Mas na Alemanha, né? Então, já dá um... Já tem uma outra confusão ali rolando, assim. Mas é isso. E aí, essa foto da guerra de lama era esse festival aí. A gente viaja há muito tempo, porque a gente, logo depois que começou a banda, a gente começou a viajar pra fora do Brasil. E começou primeiro fazendo capitais, não sei o quê, mas logo já caiu pra uns festivais de fazenda, de interior e tal. E esse que a gente foi parar aí foi bem louco mesmo, porque a gente chegou... Parecia que era um túnel do tempo, cara, sabe? A gente falou, nossa, nós estamos aqui em São Francisco... De volta ao futuro, assim, é. É meio uma viagem e tal. Mas só que estava no meio da Alemanha, lá com um monte de alemão hippie velhão, doidão, brigando em guerra de lama, de tudo, né, cara? Caramba! E seguinte, tem uma outra foto assim, ó. Vocês estão malhando bem, cara. Porque, assim, vocês estão segurando um container, cara. Quando é que foi isso aí? Isso foi na Bélgica, cara. Tinha uma instalação, assim, na praça principal, assim, de Bruxelas. Então a gente fez aquela foto tirando onda como se a gente estivesse carregando. A gente já carregou muito peso nas costas, né, cara? Porque essas turnês que a gente faz, a gente vai só a gente, né? Carregando todos os instrumentos nas costas. Viagem de trem, viagem de avião, viagem de van, viagem de táxi, viagem de tudo que é jeito. E aí foi um pouco essa brincadeira do peso de carregar e de fazer essa turnê. Ah, entendi. As turnês na raça, como a gente faz normalmente, assim. Cara, e assim, o Instagram de vocês é pra ser ono, assim, é. Todos os pontos do planeta unidos. Qual foi a maior roupada, assim, que vocês já fizeram nessas turnês? Já teve situação, assim, da gente tocar uma noite num festival pra 30 mil pessoas, a gente se achar pra caramba, meu, o maior sucesso, não sei o quê. Porra, agora é nóis. Aí chega no dia seguinte, a gente vai parar numa quermesse, cara, no interior, não sei da onde, que ninguém tá nem aí pra gente, cara, tem dois caras bêbados vendo, a plateia cagando pro nosso som. Já teve de tudo, cara, pra todos os lados. A gente realmente... A gente já viajou, cara, pros cinco continentes. A gente já fechou, meu, na Austrália, já fechou na África, já fechou na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, tudo. Acho que Índia já fizemos. Pois é, e não tem uma história da Índia aí. Olha só, vocês tocaram num casamento na Índia, é isso? Cara, nós já tocamos em dois casamentos na Índia, que foi... Isso, isso foi a coisa, assim, acho que nem no nosso sonho mais maluco a gente imaginou que ia chegar nisso, assim, né? Mas foi bem isso, aqueles casamentos de milionário mesmo, de filme. O casamento durava cinco dias, cara, assim. E aí tinha... A gente fez, sei lá, dois, três shows e tinha elefantes e camelos, cara, e cavalos, aqueles caras vestidos com aquelas roupas militares, assim, de uma maluquice completa. Cinematográfico. Cara, parecia Hollywood mesmo, assim, aquele... Bollywood, né? Bollywood, exatamente. Aquele cenário gigantesco, assim, negócio de outro mundo, assim, cara. Eu, realmente, essa da Índia foi a mais louca. Era tão louca que os caras falaram, ah, a gente quer uma banda do Brasil, mas a gente quer uma cantora. Aí a gente chamou a Tulipa Ruiz, que é uma amigona nossa lá de São Paulo. Ela falou, vamos. Ela falou, nossa, vamos com certeza, né, cara. Vamos fazer um casamento aí. Vamos, cara. E é isso, cara. Já... Realmente, esse do casamento aí, cara... A gente tava tocando, pra você ter uma ideia, era uma hora que era um cortejo que passava o noivo, assim, Porque tinha todo um ritual, assim, cara. Exatamente. Um cortejo, vinha os elefantes, os camelos, os cavalos. E o noivo ia, porque era o momento que o noivo encontrava a noiva, e tinha todo um ritual, assim, então. Eles tinham um ritual ali de que jamais fosse isso. Cara, aí um cavalo saiu do controle lá do cara, subiu pro palco, quase pegou um cara da banda, assim. Agora tá sofrendo quem me colocou pra beleza. Quase que um dos nossos ficou por ali mesmo, assim, atacado por um cavalo indiano no meio de um casamento. Olha só, cara. Essas maluquices, né, cara? Isso aí. É bexiga, é pra dançar, é pra esquentar. Vamos lá, meu velho. Saúde. 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 Aí. Aí. Então, Cuca. Poxa, a banda já tocou com lendas do Afrobeat, com tanta gente. João Donato, cara, vocês tocaram também. Mas assim, ó, não quero influenciar. Com quem vocês dividiriam uma cachaça e por quê? Com quem a gente dividir uma cachaça? Dessas que a gente já tocou, assim? Não. Ah, cara. Não, eu posso. Não, eu posso. O que você quer, gente? Acho que eu dei um tapão aqui no outro. Mas por que a cachaça batendo? O nosso sonho era dividir uma cachaça com o Gilberto Gil. Ah, é? Porque acho que é o ídolo de todo mundo desde que começou a fazer música. Todo mundo queria um dia na vida ter a chance, e a gente nunca teve, mas aí espera que ainda aconteça, a gente poder tomar uma cachaça com o Gil. Mas isso falando, nós já tivemos a honra de tomar cachaça com vários caras que a gente E depois desse pedido do Cuca aqui, nós vamos tomar nós três a cachaça, hein? Gil agora imortal, poxa, foi ministro. Pois é, cara. Tá faltando beber, foi quase tudo, só falta beber uma cachaça com a gente aqui, não é? Isso, porra. Aí sim, aí fica... Aí não, aí o currículo tá completo, só faltava isso, só falta beber a cachaça com a gente aí. Total. Mas é isso, cara. Mas você falou, a gente já tem, porra, uma puta felicidade de já ter tomado uma cachaça com gente que era ídolo, né, cara? Tony Allen é um cara que inventou um negócio, né, cara? Esse som que a gente faz muito saiu da mão dele, assim, que ele inventou mesmo nos anos Tony Allen é ali uns grandes inventores, vamos dizer assim, do Alphabit, né? É, ele é um parceiro do Felacute, os caras na Nigéria começaram a fazer um som misturando também música ocidental com música original africana e viraram, fizeram um negócio maravilhoso. Já tocou. O John Donato é um puta de um ídolo, né, que é um cara que, você olha as composições, já fez de tudo na vida, assim. Fanta Kunatê também se tocava. Fanta Kunatê foi, naquilo que a gente tá falando da pesquisa dos percussionistas, foi uma grande mestre ali dos caras, porque tem toda uma tradição na percussão africana do oeste da África, que ela ensinou muito pros nossos percussionistas ali. Então, muito da pesquisa deles passa por ter conhecido. Tá vendo essa rapaziada que trabalha, cara? Os caras pesquisam, o som... Não é à toa que o som é maravilhoso, cara. Pô, é... Brigado. Mas é meio isso, assim... É... Tem que tá a levar a sério, né, cara? A gente fica fazendo a parada lá. Mais a sério que esse programa aqui, tomando cachaça, não tem, cara. Fica tranquilo. Cachaça faz um sério pra caramba. Sempre foi, cara. Sempre foi, cara. Cuca. No bar, o cachaceiro tem três amigos, cara. O garçom, claro, amigo de todas as horas. Aquele cachorro que fica no meio do fio, no meio fio ali. E também aquela cadernetinha, cara. Porque lá vem e a gente fala assim, é hora de pagar, põe na cota! Saúde! Saúde! E aí? Tá suavizando? É! É! Tá só administrando. Tá só administrando aqui. Cuca, um trabalho que você fez e que se orgulha. Ah, eu acho que a gente fez um disco com o João Dornato, que a gente fez um disco com da Elza Soares, o Mulher do Fim do Mundo, que acho que talvez esse tenha sido o trabalho. Diciosidade, hein? Que eu não sei, a gente acha o disco mais foda da música brasileira do século 21, assim, e a gente tava lá, fez os arranjos juntos, participou, assim, então a gente teve chance de fazer coisas legais. E isso de tocar pelo mundo, né, cara? Pô, a gente foi tocar em lugares que os cara mal sabem o que era o Brasil, assim, né, cara? Então isso foi, foram coisas que, foram coisas que até agora deram muito orgulho pra gente fazer. Mal sabem o que é o Brasil nada, rapaz. Vocês conquistaram, teve gente na Alemanha que chegou a fazer mestrado sobre a música de vocês. Como é que é? Vai vendo, cara. Pessoal lá que leva a sério, né, cara? Leva a sério. Pessoal que também leva a sério. Mas foi isso, uma vez a gente foi tocar em Berlim e aí uma menina procurou, a gente não queria fazer um papo com vocês e tal. Ah, tá bom. A gente achou que era uma entrevista de alguma coisa de imprensa e tal. Não, era uma menina que estudava música na faculdade, tava fazendo mestrado e falou ó, eu quero fazer minha tese de mestrado sobre o som de vocês. Essa coisa da mistura do elemento africano com o Brasil e tal. Tipo, cara, isso é mesmo? É mesmo e tal. Ah, é? Aí pá, fizemos o maior papo. Depois a gente voltou pro Brasil e ela mandou uma lista de umas 70 perguntas. Nossa. Eu não sei o que ela tá falando. Mas foi super legal. E aí depois ela publicou tudo. Temo lá em alemão, não dá pra entender nada. Deve estar bem escrito, acho que tá falando bem. Mas dava pra ver que ela era uma pessoa séria. E aparentemente ela gostou do som de vocês, não é isso? Depois ainda voltou a encontrar a gente na Alemanha. Até nesse Festival da Lama ela tava lá, foi levar lá o livro pra ele. Cara, essa pessoa, ela é um fã mesmo. Vão pesquisar quem é essa fã que ela vai até o... Rebeca, Rebeca. Rebeca, eu vou lembrar o nome já. Rebeca Schwarzenegger. Não sei quem é. Pega um... Pô, mas a gente ficou super honrado, né cara? Da pessoa gastar o tempo dela ali de mestrado e tudo, estudando o nosso som. A gente falou, cara, de repente nós estamos fazendo um negócio que nem a gente tá entendendo direito. Acho que tá dando certo. Acho que tá dando certo. É meio isso assim, um pouco. Cuca. A esperança de que a alegria não tem fim. Dá pra chamar a última. Será que é a última? Talvez... A Saideira. Agora eu quero ver. Vamos embora, hein? Agora não dá pra escapar, hein rapaz. Diga lá. Qual foi a maior bebedeira que vocês tiveram? Olha... É... Bom, a gente tocou muito na Holanda, né cara? Eu queria que demorou uns 5 segundos pra pensar assim. Porque tem que contabilizar que foram tantos, né? A lista foi grande. Holanda, né? Holanda é bastante coisa que acontece lá, hein? Porra, é isso que eu ia falar, cara. Mas você sabe que naquela história, né? Você tá em Roma, tem que fazer que nem os romanos, né? É... E todos os caminhos levam a Roma, é isso? Exatamente. Principalmente os etílicos. Exato, né? E salve os bacanais. O baco, né? Deus do vinho, não é isso? Exatamente. Mas, cara... Eu acho que assim, bebedeira a gente já teve... Bom, tocando na Alemanha, tocando nesses lugares, né? O cara... É normal. Mas você sabe que uma vez a gente foi convidado na Holanda... Não sei se entra na categoria bebedeira etílica, mas nós fomos convidados pra uma sessão de degustação canábica. Olha só, hein? É em Amsterdã, assim. Que foi uma coisa histórica também. Porque a gente falou, caceta, cara. Mas eu tava preparado pra isso, assim. Caramba, cara. É mais fumaça que o treino da... Os caras gostaram do show. Falaram, pô, nós temos um coffee shop. A gente quer levar vocês pra uma sessão de degustação. E a gente falou, nossa... É coffee shop, mas ninguém bebe café, né, cara? É só o nome que é coffee, né, pô? Total. Então já teve essas maluquices, assim, cara. De... De esse tipo de situação. Agora, de bebedeira... Ah, cara, você sabe que acho que na Escócia, cara. Na Escócia, olha só, né? Que a gente foi tocar. Damos hot, é. E a gente falou, primeiro, começamos que não entendia o sotaque do inglês dos caras, que era diferente. No final já tava todo mundo abraçado. Todo mundo falou o mesmo idioma, que ninguém sabia o que era. Mas era um idioma só. Ninguém se entendia, mas tava tudo certo, assim. E foi divertido pra caramba. Acho que foi na Escócia. E aí foi o quê? Foi só o shotzinho do Scott, né? Só o shotzinho da cachaça dos caras lá, né, cara? É a cachaça dos caras. Que é mais cara e nem sempre é tão boa. Mas também... Mas valeu. Cara, cachaça igual o nosso programa não tem igual, cara. A gente deixa todas as nações no chinelo, cara. Total, cara. Não tem comparação. Eu valorizo. O produto nacional também. Sempre. E ali no Bixiga também, eu acho que rolaram muitas histórias. Porque assim, pra quem não sabe, o estúdio de vocês era num antigo bar, não é isso? É verdade, cara. A sala que hoje é o estúdio já foi um bar. Um deduto do samba paulestano, não era? Total. É... Ah, o bairro do Bixiga é isso, né? Assim... Ninguém fora de São Paulo considera muito o samba de São Paulo. Mas se tem um lugar onde o samba de São Paulo aconteceu... A Donirã, onde é isso? A Donirã era um habitué ali do Bixiga, né? Um cara que andava na rua, todo mundo conhecia, cumprimentava. Uma lenda ali do bairro, ali tudo. E o estúdio hoje é uma sala que já foi um bar. E era um bar de música ao vivo, onde tocou um monte de gente. Era um bar do Oswaldinho da Cuíca, ele era um dos sócios do bar. Então era um bar meio de músico, que tinha uma coisa que quando os caras acabavam de trabalhar na noite, tinha um da canja lá pra se divertir e tal. Então tem histórias, cara, que desde o Steve Wonder já tocou lá, assim, de estar fazendo show em São Paulo e acabava o show, ia pra lá, e acabava até o Benito de Paula ter lançado música naquele espaço. Retalho de cetim, não é? Ah, tô vendo isso aqui, rapaz. É um... Eu falo que a gente estuda, mas quem estuda é você. Não, a gente aqui, a gente bebe cachaça, mas a gente também... Estuda aqui ao entrevistar. Cachaça, mais do que nunca, é cultura. Mais do que nunca, cara. Sensacional. Então assim, se você quer ter cultura na vida, cara, estuda e bebe cachaça, cara. São dois conselhos que esse programa vai te dar pra vida inteira. E outra, não necessariamente nessa ordem, cara. Pode inverter também. Você pode meter ou as duas coisas com... Ou ao mesmo tempo, inclusive. Ou ao mesmo tempo, né, cara. Depende a dar mais certo. É a tendência, é a tendência, não é isso? Total, valorizo. Tá pronto pra última. Desengano da vista. Não acabou não, hein? Vamos ver se desengana ou não. Expulsadeira! Isso aí! Aí sim! Agora vai! Agora vai! Ah, ainda dá pra saborear, né, cara? Boa! Muito boa essa aí, né? Mas então, o que o Bixiga 70 reserva pra nós aí? O que vem pela frente? Os planos? Cara, os planos, finalmente, né, cara, saindo da pandemia, né? Porque o Bixiga, a gente já gravou quatro discos e tal, mas a gente é uma banda de show, né, cara? Banda de palco, banda de estrada e tudo. Então ficamos nesses dois anos batendo cabeça sem saber o que fazer, tentando achar a ideia e tal. Agora, saindo disso, então agora a gente vai gravar disco novo esse ano, vai voltar a viajar. Pô, estamos aqui em Santa Catarina, que já foi uma vitória, né, de ter saído. Uh, 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 como que é? Uh, 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 uh esse ano tem, a comemoração dos 10 anos do primeiro disco, tem disco novo, voltar a viajar, fazer show, turnê, tudo. Estamos aí de volta às atividades. E sabe o que tem também, cara? Eu olhei o seu Instagram, o Instagram de vocês aí da banda, todo mundo, poxa, é um fenômeno mundial. O pessoal, como a sua música é pra dançar, a música da banda é pra dançar, o pessoal põe a música e faz um free dance, um live, sei lá, a galera inventa uma dança e, cara, tem gente do mundo inteiro marcando vocês ali. E o pessoal, é assim, é bonito de ver. Nós vamos lançar um desafio pra você que tá em casa aí, ó. Faça uma dança com uma música do Bexiga 70 com uma cachaçinha na mão. E aí, nós vamos lançar esse fenômeno. Então, assim, ó, duas coisas, três, aliás, dançar com música do Bexiga 70 e uma cachaçinha na mão. Marca a gente, marca o Bexiga também e vamos ver no que vai dar. só pode dar coisa boa, cara. E assim, pra você não esquecer, então é arroba Bexiga 70. Papo com cachaça sem cedilha e... Bexiga 70. Bexiga, hein, cara? Porque não vem chamar de Bexiga porque é Bexiga. Cara, a gente aqui é muito generoso nesse programa, entendeu? A gente trouxe um presente especial pra você. Você tá preparado ou não? Sei lá. Ah, é? Sei lá. Então, assim, como tudo é Bexiga, entendeu? Esse é Bexiga, mas eles são Bexiga. Pode, pode. Tá aqui, ó. Vou pegar pra você o presente. Esse é o seu presente e eu queria que você estourasse aqui. Boa. Pode? Pode estourar, aí, ó. Poxa. Aí é testosterona, hein? Entendi. Quer dizer que pra não esquecer... É, então esse aqui é um presentinho, ó, tá vendo? Uma foto minha aqui. Cara, você pode botar na sala e assim, ó, onde tá os seus parentes, você tira todos os fotorretratos e coloca a minha foto pra você lembrar sempre da gente. Ah, tá fechado, cara. Vou guardar aqui, ó. Lado esquerdo do peito. Ah, por favor, cara. Do peito. Como diria Milton Nascimento. Exatamente. Lado esquerdo do peito. É isso, cara. Meu velho, Cuca, obrigado por ter vindo. Sem palavras. Foi um prazer te receber. Prazer mesmo. Viu? Fantástica aqui a sua presença. Momento super prazeroso. Uma pessoa sensacional. nós vamos tomar mais. A gente, não, quando voltar aqui, ó, a gente vai fazer... Vai beber e vai falar... Vai baixando tudo, daí. É isso, até zerar. Pessoal, não esqueçam de seguir a gente, arroba papacomcachaça. Bexiga 70, arroba bexiga 70 em todas as redes. Cheguem junto. Um beijo e até a próxima. Tchau.